Olá amigo, olá amiga do Inglês Minuto, eu sou o teacher Carlos e nessa aula 10 expressões que todo mundo usa, literalmente todo mundo que fala inglês usa isso aqui, aula extremamente importante, assista a aula toda, anote as expressões e o seu inglês vai melhorar, primeirinho aqui It's up to you, it's up to you, it's up to you, é com você, é contigo, what do you want for lunch, o que você quer para o almoço, oh it's up to you, é com você, é contigo, então quando você usa it's up to you, você está deixando a decisão para a outra pessoa, como essa pessoa que perguntou o que a outra queria para almoçar What do you want for lunch, o que você quer para o almoço, it's up to you, é contigo, é com você, então se eu tentar traduzir it is up to you, você não vai chegar ao resultado esperado, por isso temos que interpretar, então it's up to you, é com você, é contigo Então se você quer deixar essa decisão para outra pessoa, coloque aí, it's up to you, novamente tradução literal, não funciona, mais uma aqui Take your time, take your time, take your time, eu uso quando eu quero deixar a pessoa mais confortável, para não deixar a pessoa fazer as coisas com pressa, para ela usar o tempo que for necessário para ela fazer aquilo Então olha só, duas pessoas conversando When should I return your money? Quando devo retornar, devolver o seu dinheiro Aí a pessoa B, don't worry, take your time, não se preocupe, leve o tempo que for necessário, não se apresse Então a tradução ao pé da letra fica muito estranho, tome o seu tempo Use o tempo que for necessário, não se apresse Novamente interpretando, não traduzindo Take your time When should I return your money? Don't worry, take your time Olha que amigo legal, amiga legal, não se preocupe Leve o tempo que for necessário, ou não se apresse Take your time Take a rain check Take a rain check Essa aqui é derivada dos esportes Muitas expressões do português também são dos esportes, por exemplo Ele pisou na bola Ele pisou na bola Ele cometeu um erro, fez alguma coisa errada Pisar na bola É um idiom do nosso português derivado do futebol Pisar na bola Esse take a rain check Também é derivado dos esportes nos Estados Unidos Mind if I take a rain check on that dinner I have to work tonight Isso aqui é a pessoa falando para a outra Não é um bate-papo aqui, é só a pessoa falando O que é take a rain check? Quando você precisa adiar um compromisso Você usa essa expressão Take a rain check Take a rain check é derivado dos esportes Como eu disse Quando há um jogo E o jogo ele é adiado por algum motivo Principalmente por chuva A pessoa recebia Não sei se acontece ainda hoje Mas recebia um bilhete Um ingresso Que valeria para um outro jogo Para o mesmo jogo, perdão Na data a ser definida Então O rain check É um bilhete para um jogo que foi adiado Principalmente por motivo de chuva Então Mind if I take a rain check on that dinner I have to work tonight Mind if I Você se importa se eu Ou há algum problema se eu Take a rain check Adiar That dinner Aquele jantar I have to work tonight Eu tenho que trabalhar hoje à noite Mind if I take a rain check on that dinner Tudo bem Se eu adiar Aquele jantar I have to work tonight Eu tenho que trabalhar hoje à noite Tonight Hoje à noite Mind if I Você se importa se eu Em português Tudo bem se eu Interpretando Não traduzindo Esse aqui talvez seja Um dos mais interessantes Dessa aula Eu não vejo muito brasileiro Usando isso no inglês Isso aqui é bem Bem dos nativos Mais uma aqui Ah, perdão Bem dos nativos E também usam Com frequência As far as I know As far as I know Traduzindo ao pé da letra aqui Dá certo As far as I know Até onde eu sei As far as I know Até onde eu sei As far as I know He isn't coming tomorrow As far as I know He isn't coming tomorrow Até onde eu sei Ele não vem amanhã Ele não vem amanhã To know É o verbo saber Eu não falo esse K Eu não falo que no Eu falo no As far as I know He isn't coming tomorrow Até onde eu sei Ele não vem amanhã Então nessa aula Essas expressões Vão deixar o seu inglês Em um nível mais alto Saved by the bell Está dizendo ao pé da letra Salvo ou salva pelo sino Hum, estranho, né? Saved by the bell Salvo ou salva pelo gongo É quando a pessoa Ela escapa de uma punição Ou de um problema No último segundo, né? E save é o verbo salvar E bell é sino Mas aí vamos interpretar gongo Saved by the bell Salvo ou salva pelo gongo Sarah was asked A difficult question by the teacher But she was saved by the bell O professor perguntou Fez uma pergunta difícil para Sarah Mas ela foi salva pelo gongo Traduzindo ao pé da letra Sarah was asked A Sarah foi perguntada Português não funciona muito bem Então Sarah was asked A difficult question by the teacher O professor fez uma pergunta difícil para Sarah But she was Mas ela foi saved by the bell Salva pelo gongo Então quando alguém Escapa de uma punição Ou de uma situação ruim No último segundo That person Was saved By the bell Muito importante lembrar Que eu tenho um livro Um ebook Gratuito Para você baixar aqui Na descrição do vídeo Ou então no primeiro comentário Com mais de 170 expressões salvadoras Como essas aqui Você está aprendendo Com áudio Para você treinar É só clicar no link da descrição E baixar o seu ebook Burst Your bubble Burst Your bubble Burst É explodir Estourar Bubble É bolha Estourar A sua bolha Ah Então é sair da zona do conforto Teacher Não Aqui Burst your bubble Eu uso como Estragar o seu prazer Estragar seu divertimento Ok O sentido literal aqui Não funciona I hate to burst your bubble Honey But I can't take you To that restaurant This weekend Mais uma vez Eu odeio ter que estragar O seu divertimento O seu prazer Querida Mas eu não posso te levar Para aquele restaurante Nesse final de semana Burst your bubble Então Burst your bubble Você usa Quando você Vai estragar O divertimento De alguém O prazer De alguém Sinto muito Estragar O seu divertimento I hate to burst your bubble Eu odeio ter que Estragar seu divertimento Mas eu não posso Te levar para aquele restaurante Burst your bubble Have no clue Have no clue Você usa essa expressão Quando você não tem a menor ideia Sobre alguma coisa Você não sabe nada daquilo Have no clue Clue É pista Pista de detetive Sabe aquelas evidências O clue é uma pista Have no clue Não tenho pista Ou Não tenho a menor ideia É livre Interpretando I have no clue Where Mike is Eu não tenho ideia Onde o Mike está I have no clue Eu não tenho ideia Alguém pergunta alguma coisa Para você Do you know Oh well Have no clue Não tenho a menor ideia Não faço a mínima ideia Have no clue Interpretando novamente Não Traduzindo literalmente Never heard of Never heard of Never heard of Quando você usa Never heard of Você quer dizer Que você nunca ouviu falar Daquela coisa Never heard of Nunca ouvi falar Em português Nunca ouvi falar Nunca ouvi Nunca ouvi falar Never heard of O heard É o passado Do verbo to hear Que é o verbo Ouvir Never heard of Never heard of Nunca ouvi falar Daquilo O falar não está aí Então nós temos que Interpretar Never heard of that actor Where is he from? Never heard of that actor Where is he from? Nunca ouvi falar Daquele ator Onde ele é? Novamente Não tem o falar aí Temos que interpretar Então se você nunca ouviu Falar de determinada coisa Never heard of Aí você fala a coisa How come? How come? Isso aqui é interessante Como assim? Como você está indignado Indignada Como assim? How come you got an invitation And not me? How come you got an invitation And not me? Como assim você Ganhou Um convite E eu não? Como assim? Estou indignado How come you got an invitation And not me? Como você Como assim? Perdão Como assim você ganhou Um convite E eu não? Invitation É convite Esse got Que é o get No passado Tem 60 traduções diferentes Entre elas ganhar Ou receber I'm on my way I'm on my way I'm on my way Estou a caminho Estou no meu caminho Mas estou a caminho Do lugar que você deseja I got your message I'm on my way I got your message I'm on my way Peguei seu recado Estou a caminho I'm on my way Estou a caminho I'm on my way I'm on my way Como se fosse uma palavra Só Got your message Peguei seu recado I'm on my way Estou a caminho Não se esqueça Do meu ebook Gratuito Link na descrição Só clicar lá E baixar E se você gostou Desse vídeo Deixa aqui o seu like É importante o seu like Para fortalecer o canal Se inscreva no canal Para receber aviso Sempre que tiver vídeo novo Por aqui Thanks a lot See you next Class Class